Olá pessoal do Faturano na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente nesta terça-feira 8 de setembro 17 horas e 55 minutos para estarmos retornando a Bitero, plataforma de investimento hype que trouxemos para o canal no dia de ontem O vídeo de apresentação, análise sobre este projeto estará aí no card no topo superior deste vídeo sobre a apresentação deste projeto, a forma de fazer o cadastro, nosso depósito, todas as informações no card Com relação a Bitero existe um único plano de investimento que nos dá 2% em dias de semana 2% segunda a sexta-feira, 1% no sábado, 1% no domingo, ou seja, 1% em fins de semana O plano tem duração de 30 dias e ao término do plano o nosso principal retorna para o balance e estará disponível para retirada ou então até mesmo fazer um reinvestimento Caso venhamos a nos arrepender de ter investido em Bitero, estará disponível a possibilidade de cancelarmos o nosso plano Mediante pagamento de 10% de taxa Esse cancelamento estará disponível após 24 horas da ativação do nosso depósito Vamos acessar a nossa conta Para mostrar aqui para vocês que temos um depósito ativo de 2,5 milhões de satoshis E já apresenta aqui o nosso primeiro rendimento Vou mostrar aqui para vocês o nosso depósito, é teste de deposito Em detalhes O ID de nosso depósito é apresentado aqui, o primeiro rendimento O tempo necessário para o próximo rendimento também é apresentado O horário apresentado aqui pela plataforma, não é o horário de Brasília Só para salientar aí para vocês Mais à direita existe a possibilidade de fazer reinvestimento e compounding O percentual do nosso lucro obtido ao longo do plano Você pode setar em um percentual que deseja fazer de reinvestimento De que forma é alocada o montante investido pelos participantes da plataforma De 45% a 55% pelo mercado de Forex Mais detalhes sobre o nosso depósito Depósito inicial, depósito ativo, total de rendimento A data de criação, data de expiração, quando vai terminar este plano E a projeção de retorno para este depósito Em pagamentos recebidos tem aqui o depósito ativo E o primeiro lucro obtido por este plano 2% para esta terça-feira A possibilidade de cancelamento deste depósito já está disponível Pois já ultrapassamos as 24 horas da ativação Precisamos aqui preencher somente com o montante que desejamos cancelar Preenchemos aqui com o nosso PIN Aquele PIN que nós criamos na hora que fazemos o nosso cadastro Vale ressaltar que existe o pagamento de 10% de taxa Para este cancelamento Sendo que o mínimo necessário para pagar é de 10.000 Satoshi E clicamos aqui em Return Deposito Na página de Withdraw Funds Temos aqui a nossa carteira devidamente preenchida Caso você não tenha preenchido com a sua Em configurações você pode estar inserindo a carteira Já temos aqui aberto a página da Blockchain Essa carteira é nova, não recebeu nenhuma transação Para verificar se o projeto vai pagar de maneira instantânea Vamos então copiar o saldo existente aqui no Bellas Vou colar aqui o montante de 125.000 Satoshi Lembrando que o mínimo para saque é de 50.000 Satoshi Vamos preencher aqui com o nosso PIN Logo a seguir, confirmamos a retirada em Withdraw O saldo do Bellas já foi zerado Vamos verificar a carteira na Blockchain Vamos atualizar a página Já recebemos aqui a nossa primeira transação De 125.000 Satoshi Uma transação ainda não confirmada Pois ela acabou de ser realizada Mas confirmamos aí que Bitero está pagando de maneira instantânea Retornando aqui a Bitero Tem aqui a última retirada de 125.000 Satoshi O ID da transação é possível estar verificando também Bitero está agora com um dia online O projeto é recente E nós estaremos acompanhando o desenvolvimento do mesmo Comprovativos de pagamento de Bitero e outros projetos Hype Estaremos aí divulgando o nosso canal no Telegram O link estará mais abaixo na descrição Caso você venha se interessar pelo projeto Bitero O link também encontra-se na descrição Lembrando sempre dos riscos Caso você venha fazer qualquer tipo de investimento em plataformas Hype Sempre bom estar salientando os riscos inerentes a estes projetos Beleza? No mais, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E nos vemos no próximo